Aí galera, tem um espinossauro bem na minha frente aqui Ele tava mandando umas dancinhas, ele tá tentando me pegar na verdade Já mandei um grito aqui pra ele Olha, ele tá vindo pra cá, caiu Olha O cara tá indo aonde, velho? Vou soltar pro outro lado aqui, ó Consegui, caraca Cadê ele? Olha só, tem um sucumimo ali embaixo Vamos subir bem aqui Vamos ver se a gente enxerga o meliante Desapareceu Ah não, tá ali, ó Olha só, tá com um sucumimo agora Vamos descer bem de leves Aí, pronto Caraca galera, o espinão chegou aqui Tomou o território do sucumimo Pelo menos eu acho, né? Porque o espino tava vindo de lá de cima E agora a gente deu de cara aqui com esse sucumimo aqui E um espinossauro que já entrou dentro da água A propósito Ó, tem uma caverninha aqui, ó Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos saltar aqui Muito alto Caraca, consegui sobreviver Beleza Tá o espinossauro ali pegando os peixinhos E a gente vai pro outro lado agora Eu só tenho que cuidar aqui pra Não ser atacado Mas eu acho que não Consegui aqui chegar do outro lado Maravilha Infelizmente a gente ainda tá muito pequeno, né? Então é difícil Tentar caçar alguma coisa de grande porte Então eu só vou andar aqui na moralzinha Correr pra cá Na verdade eu nem sei se aqui é bom ficar, né? Vambora Tem um bagulho doideira, mano De repente a gente pode ir mais pro central É nessa direção? É nessa aqui, ó Ih, rapaz, é onde a gente tava? Nossa, vou ter que dar toda uma volta agora Tudo bem Vamos lá A propósito, a gente tem uma missão aqui, ó Vamos coletar já Pegar aqui umas frutinhas Bem no território aqui dos monstros Aqui, ó Olha o Espino ali Nem me viu, ó Vou mandar ameaça pra ele Aí Aqui pra ti, Espino Ó Eu vou dar uma taca Eu vou atacar ele Só pra zoar Não faça isso Vamos chegar aqui correndo? Ó, se liga Vou morder Vou morder ele Se bem que ele não tá nem aí, né? Ó, tô dando mordida Basicamente eu tô coçando, né? É brincadeira, Espino É, ele não deu moral nenhuma Beleza Isso é óbvio As nossas mordidas Realmente não são nada efetivas Vamos pegar aqui Mais alguns E já era Eu vi o Scumimo aqui Ah, ele tá ali, ó O Scumimo tá meio machucado Pelo que parece Será que lutou contra o Espino? Aí o Espino Deu uma moral nele E ele se aquietou? Pode ser Enfim Vamos sair correndo E tentar procurar Mais algumas Lixas Por aqui Acabei de encontrar Aqui uma toquinha E eu já tô perturbando Vamos ver o que vai sair Pra gente poder caçar Eu tô ficando com fome também, né? Então obviamente A gente precisa Aqui se alimentar Ó, saiu uma marmota aqui Beleza Vamos pegar aqui na correria Ih, já dei uma mordida Ah, volta aqui Não é porque eu sou pequenininho Que tu acha que vai conseguir Escapar de mim Aí já dei umas mordidinhas Só que infelizmente Não é o suficiente Ó, botei a cabeça na... Ah, me driblou Nossa Que o leque eu tomei agora Aí, eliminei Perfeito Vamos chegar aqui E se alimentar agora Conseguimos capturar aqui um animal E como eu falei E como eu falei Também falta bem poucas lixias agora 46 de 50 Agora é só se alimentar E procurar já As nossas pequenas lixias Pronto 100% Agora vamos sair correndo aqui Eu acho que nessa direção deve ter Falta 3 minutos, aliás Consegui encontrar aqui Maravilha Maravilha Agora é só coletar E... Pronto Pronto Muito bom Conseguimos um dinheirinho aqui pra gente Até porque a gente é um dinossauro empreendedor E agora a gente só precisa encontrar A nossa toca Porque tem uma toca que a gente vai ter que entrar É pra lá, ó Naquela direção Maravilha, então Vamos lá, né Aproveitar aqui Bom que a gente já caçou Já incomodamos o espinossauro também Opa, passar aqui nessa ponte E agora vamos embora pro nosso outro objetivo Acabei de chegar aqui Já tem um tiranossauro rex ali na porta Me esperando E tá vindo na minha direção Eita Calma Já mordi aqui Haha Só pra ficar ligado Entrei na toca também E... Meio... Meio... Escurinho aqui, né Vamos se afastar E o rexinho tá ali esperando E tá olhando pra mim Tá vindo a toda velocidade Ué, olé Já dei um olé nele Vamos dar uma mordida Tô colado atrás dele Vamos morder Aí... Eita, eita, eita Pegou, pegou, pegou Pegou Calma, calma Haha Vamos mandar ameaça Aí, pronto Vamos chegar aqui por... Olha quem veio Olha quem veio Pega ele, espino Morde ele Vamos morder Aí Nossa, morde Já mandou ali Uma ameaça Ih, tá vindo pra cima De mim Haha Que isso O espino veio do nada Não me diga que o espino Veio de lá de longe Até aqui Na moral mesmo Olha lá o espino Tá procurando a gente ainda Tá, vamos se afastar Porque ficou perigoso Aqui, ó Essa vizinhança Vocês viram Que já tem o espino Que tentou morder a gente A gente tentou entrar ali Na nossa casa E infelizmente Fomos recebidos A mordidas Tá, sinistra Esse local aqui E agora Tenho mais uma missão De encontrar galho Mas antes Vamos subir pra cá Pra tentar pegar Um terreno mais elevado E assim poder descansar Um pouquinho Até porque, né A gente tomou Alto spinote ali Vocês viram Pronto Agora vamos deitar Aí, descansando Que a gente merece Isso aí, tapa o rosto Latina Invenatrix É muita humilhação Pra gente Eu acabei voltando aqui E agora eu vou entrar De fato na nossa casa Vamos lá Entramos aqui Na nossa Cave Home Muito bom Será que a gente pode Organizar aqui? Vamos ver Personalizar Mas olha só A gente pode comprar Decoração Umas plantinhas também Ampliar o nosso terreno Vamos pegar uma decoração aqui O que temos? O que podemos fazer aqui? De repente Ah, é que a gente Não tem objeto Nossa Deixa eu ver O que mais tem aqui Decoração pra comprar Ah, olha só O que temos aqui E a gente até Tem um dinheirinho bacana Vamos pegar uma pedra Será? Acho que uma pedra Vai ser massa Essa aqui Vamos pegar só uma Comprei Beleza Olha só Empreendedor, galera E agora A gente vai poder Decorar aqui Vamos lá Vamos colocar essa pedra Onde a gente vai botar? Eu acho que vai ficar Maneira Bem aqui no meio Aqui Pronto Coloquei aqui a pedra E olha Ficou maneirona, galera Qualquer coisa A gente pode fazer Tipo Um local pra subir Até De repente Que vem daqui Daí a gente vai subindo Até lá em cima E vai ficar maneiro A nossa casa Só que infelizmente A gente não tem Muito dinheiro ainda Mas tem várias Coisinhas aqui Que a gente pode comprar Até uns ossos Aqui de repente E tem também Umas plantinhas Que a gente pode colocar Em algum canto Alguma coisa Tipo essa aqui Vou comprar aqui Só pra mostrar Vamos ver Opa Voltar aqui Decoração Pronto Temos essa plantinha aqui Vamos botar essa planta Bem no canto aqui O local mais aleatório possível Tá aqui a plantinha Maravilha Mas bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês Tenham gostado Se divertido Deu pra se divertir bastante Caçamos Lutamos E ainda por cima Criamos aqui A nossa casinha A nossa cave home E eu espero que vocês Tenham gostado Então não se esqueça De deixar o likezão E principalmente Vários sininhos Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando que a gente tem O seja membro E também a loja oficial Do canal Tá tudo aí na descrição E é só você Entrar E clicar Também temos o tópico fixo Então fica atento aí Valeu Fui Até mais Música Música Legenda Adriana Zanotto